Esse é um movimento estadual, a gente está reunido em diversas cidades, em diversas comarcas e o objetivo é tentar conscientizar as nossas autoridades a resolver o problema dos depósitos judiciais. Em 2015, o Estado editou uma lei autorizando que se fosse retirado o dinheiro dos depósitos judiciais e usado para as despesas normais do Estado. E essa despesa, o que ela é, esse depósito? Ele é o dinheiro da pensão alimentícia de alguém, é o dinheiro de uma indenização, pode ser qualquer coisa. Todo o dinheiro que alguém depositou em razão de um processo judicial, que devia ter ficado guardado para quando no final chegasse o processo ao final, tivesse o pagamento a quem de direito. E infelizmente, em função dessa lei, o governo utilizou todo o recurso e hoje a gente não tem a menor condição de satisfazer o crédito mínimo do trabalhador. Eu passei no Banco do Brasil e tem um alvará lá para mim de 4 reais e o Estado não tem o dinheiro e o dinheiro está bloqueado e o extrato que sai, sai com uma notícia que foi bloqueado em razão do Estado de Minas Gerais ter retirado esse dinheiro. Nós temos hoje o vice-presidente da OAB Nacional, que foi o nosso presidente aqui de Minas Gerais, ele está reunido com o ministro Alexandre de Moraes, ministro supremo, e o objetivo é sensibilizá-lo da urgência dessa medida para a gente poder ter restabelecido a ordem no Estado de Minas Gerais, porque, afinal de contas, se isso tivesse acontecido com qualquer um de nós, qualquer cidadão de nós que tivesse tirado dinheiro de outra pessoa indevidamente, a gente estaria respondendo um processo criminal. E agora, o seu governador e as autoridades competentes estão com dinheiro de milhares de brasileiros, milhares de mineiros e não há previsão de que esse dinheiro seja liberado rapidamente. Essa não é uma demanda do advogado, é uma demanda da sociedade. Cada um de nós, advogados, tem nos nossos escritórios clientes que estão perguntando, mas e o meu dinheiro? Onde que está? E a gente está passando o constrangimento de ter que dizer que esse dinheiro foi apropriado indevidamente pelo Estado. E é um movimento que frustra toda a sociedade, todas as pessoas que têm dinheiro para receber em decorrência de depósitos judiciais, e também o advogado, porque nós vivemos dos honorários que são pagos, na maioria das vezes, com esses próprios depósitos.